Olá, tudo bem? Meu nome é Cris Silva, eu sou treinadora da alta performance ciclismo, também atleta de ciclismo de estrada e mountain bike, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre treinos intervalados. Na aula anterior, se você ainda não assistiu aonde eu falo qual o problema de você fazer treinos fortes continuamente e com frequência, essa aula vai complementar a anterior porque eu terminei falando dos treinos intervalados que vão melhorar a sua capacidade, e hoje eu vou falar um pouco sobre treino intervalado, o que é os tipos de treino intervalado. Na verdade, o que é um treino intervalado, eu sugiro fortemente que você procure aqui no nosso canal, digita aí o que é treino intervalado, alta performance ciclismo, aí você vai, acho que tem uns três vídeos que eu falo sobre o que é esse tipo de treino, então para mim não ficar repetitiva, eu vou me prender na aula de hoje sobre os tipos de treino intervalados que a gente pode fazer, certo? A questão é o seguinte, eu fiz um gráfico aqui e eu vou explicar esse gráfico para você entender e visualizar melhor os treinos intervalados que você pode e deve fazer. Essa linha aqui é uma linha de intensidade, ok? Aqui é a linha de tempo, esses daqui são os tipos de treino mais clássicos, né? Os tipos de treino intervalado mais clássicos que você vai fazer e vai te dar resultado. Todo treino intervalado, ele é pautado por intensidade, ou seja, quando você vai definir que você vai fazer um treino intervalado, você define a intensidade do trabalho no qual você vai fazer, certo? Que consequentemente vai trabalhar uma capacidade física sua, certo? Mas, aqui eu não vou me prender às zonas de intensidade. Digamos que se eu for me prender às zonas de intensidade, aqui seria uma zona 4, aqui seria uma zona 5, aqui seria esforço máximo, só que mais longo, e aqui seria sprint, certo? Porém, isso aqui também pode ser trabalhado em esforço máximo para todos esses tipos de treino. E agora eu vou abrir uma aspa nessa aula, que é o seguinte, todo tiro que você faz, todo treino intervalado que os meus atletas fazem, os atletas da Vivi fazem, eles são pautados em esforço máximo, né? Mas, como assim aqueles esforços máximos? Sim, se você for fazer um sprint, você vai fazer um esforço máximo, um sprint de 10, 15 segundos. Se você for fazer um tiro de 20, 30, 60 minutos na zona 4, também é o esforço máximo. Porém, o que vocês precisam entender é que esforço máximo para o determinado tempo. Por exemplo, às vezes eu passo um tiro para o meu atleta, você vai fazer um tiro de 30 minutos na zona 4, de esforço máximo. O esforço máximo de 30 minutos na zona 4 é diferente de 15 segundos de sprint, ou é diferente de um minuto, certo? Mas, é o esforço máximo que você consegue para aquele tempo. Então, entenda dessa forma. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a maioria dos ciclistas pensam assim, vou fazer tiro, é um esforço máximo. Mas, eles acabam fazendo apenas tiros curtos, às vezes 3 minutos, às vezes 2 minutos, e pulam essas duas partes aqui. Que não deixa de ser também esforço máximo, só que é diferente a intensidade, e é por isso que muitos ciclistas quebram. Porque eles partem para fazer um esforço máximo em uma corrida, por exemplo. Em uma corrida de 3 horas, que exige seu esforço máximo. Sim, eu vou passar 3 horas no esforço máximo. Competindo, treinando em grupo, sim. Só que você tem que dosar sua energia para 3 horas. Você vai andar no máximo que você pode para 3 horas. Você não pode sair para 3 horas, como se você fosse fazer um tiro de 3 minutos ou de 1 minuto. É aí que você vai quebrar. Então, saber dosar sua energia para o tempo é um dos fatores principais para você performar bem, para você conseguir entregar o que você tem para oferecer. Certo? Vamos voltar no treino intervalado, então. Aqui é o seguinte, vamos considerando isso daqui um tiro de limiar, para melhorar o seu limiar funcional. Aqui você vai melhorar o seu VO2. Aqui você pode melhorar a sua potência neuromuscular e o seu sprint. Todos são treinos intervalados, certo? Tiro longo, tiro de até 8 minutos, tiros de 1 minuto, 1 minuto e meio, e tiros de 15 segundos, 10 segundos, que é para melhorar o seu sprint. Os intervalos que você deve fazer. Quando você faz um tiro longo, o intervalo, ele tem não, mas ele pode ser um pouco mais curto, porque o desgaste dele é menor. Então, você pode reduzir um pouco esse intervalo. Quando você vai fazer tiro de zona 5, eu sugiro fortemente que você faça, até coloquei aqui 0 por 0, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e por aí se vai. Certo? Ou seja, o tempo de tiro é o tempo de intervalo. Quando você vai fazer tiro de zona 4, eu sugiro que você faça o tempo de tiro, metade do tempo de intervalo. Zona 4, 10 minutos de tiro, 5 minutos de intervalo. 20 minutos de tiro, 10 minutos de intervalo. Zona 5, 5 minutos de tiro, 5 minutos de intervalo. Certo? Aqui, daqui para frente, da linha preta, que é um esforço máximo, por exemplo, de 1 minuto e 1 minuto e meio, depende. Até escrevi aqui, depende. Por quê? Depende do seguinte, depende do nível do ciclista, depende do que ele tem como objetivo. Por exemplo, às vezes você vai trabalhar uma especificidade de corrida, que são ataques seguidos, você vai ter que fazer, por exemplo, 1 minuto de esforço máximo por 1 minuto de intervalo, 30 segundos de intervalo. Se você vai trabalhar uma potência neuromuscular, você vai trabalhar com uma marcha pesada, aí você vai ter que usar um intervalo maior para sua recuperação total da musculatura. Assim como os treinos de sprint. Você tem que colocar um intervalo maior, porque esse tipo de treino com intervalo maior, de intervalado com intervalo maior, ele permite uma recuperação muscular melhor para você ter uma qualidade no próximo tiro que você vai fazer. Certo? Os treinos intervalados, eu vou entrar um pouquinho mais na parte técnica, mas só para vocês entenderem que também não é tão... Ah, é assim que vai fazer e pronto. Não é tão simples. Cada tipo de treino, cada intensidade tem um objetivo e as variações que eles têm mudam de acordo com o objetivo. Por exemplo, esse treino de zona 5, eu não apenas treino o meu VO2, mas eu também posso trabalhar a resistência de trabalho na presença do lactato com o meu atleta. Como? Diminuindo o intervalo entre eles. Mas para isso depende muito do nível do ciclista no qual está fazendo esse tipo de trabalho. Cris, tem um detalhe que eu estava esquecendo de falar para você. O que eu quero que você observa com tudo isso daqui? Eu fiz questão de desenhar aqui. Isso aqui é uma pirâmide. É uma pirâmide. Aqui está o seu melhor. Mas para você chegar até aqui, você tem que construir os intervalos. Você consegue chegar até aqui, no seu melhor, no seu topo, sem passar por cada um desses? Consegue. Mas Cris, então, por que eu não vou direto aqui? Porque sem o desenvolvimento das suas capacidades físicas mais baixas, esse que é aqui nesse momento, talvez ele esteja aqui. ou aqui. O que muda na prática? A velocidade. Quando você faz um trabalho bem alicerçado, uma progressão do seu trabalho intervalado, vai mudar a velocidade. Se num sprint, ou então se num tiro de 5 minutos, você consegue manter uma velocidade média de 40 por hora, quando alicerçado, se você pular essas fases, talvez você, talvez não, você vai conseguir performar ali a 30 quilômetros de média. Ou você não consiga sustentar tanto tempo. Então, o que vocês precisam entender é que a nossa performance, ela é construída, tá? De grau a degrau. Tudo isso que vocês fazem, tudo isso que vocês veem, às vezes de forma subjetiva, e vocês não conseguem visualizar por falta de conhecimento, mais ela é construída de grau a degrau. Vocês podem fazer um... Agora eu vou citar exemplos assim, porque eu respondo muito essa pergunta. Cris, trabalho intervalado, eu devo segmentar pautadamente em tempo e intensidade, ou eu posso fazer ele de uma forma aleatória? O trabalho intervalado, ele também pode ser feito de uma forma aleatória, e eu considero uma forma, na verdade, natural, por exemplo, numa estrada cheia de sobe e desce. Como assim? Se você vai para uma estrada cheia de sobe e desce, ou uma trilha, você sobe fazendo força, desce e descansando. Sobe fazendo força, desce e descansando. E aí, para quem acompanha o nosso trabalho há muito tempo, agora vai fazer sentido a questão que eu falo para vocês assim, variem o percurso. Procurem variação de percurso. Por quê? Porque vocês estarão variando o trabalho intervalado que vocês estão fazendo. Galera, esse conteúdo que eu passei aqui para vocês, modéstia a parte, vocês não encontram na internet. Eu nunca vi alguém que abriu essa caixa preta. Isso aqui é a caixa preta que eu acabei de abrir para vocês. Estou colocando de graça, tá? Eu estou dando isso aqui de graça para vocês. Agora eu tenho um pedido. Se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, deixe seu like, porque você vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é bom. E leve ele até os seus amigos. Leve esse conhecimento até eles. Não pense que o conhecimento é para ficar eu assisti isso aqui, eu vou guardar. Não, vamos distribuir isso aqui para mais pessoas. Esse é o meu pedido. Entregue isso aqui nos seus grupos de WhatsApp, no grupo de Facebook. Ajude a gente a entregar ele para a maior quantidade de ciclistas possíveis. E não deixe de se inscrever no nosso canal, porque eu tenho uma missão. Com essa série, Alta Performance Me Treina, atingir 100 mil seguidores no nosso canal, porque eu quero receber a plaquinha de prata do YouTube. Eu conto com você agora, deixe seu like, deixe seu comentário, segue a gente aqui no YouTube e até a próxima aula.